Gente, olha, vamos começar a ligar aqui? Ai, que bom, graças a Deus. Vamos causar, Bibi, sem pudor. Olha, é... Vamos ligar aqui... Pra onde, hein? O que é isso aqui, gente? Laércio Manutenção. Nossa! É um anúncio bem chique, né? Manutenção do quê? Elétrica, hidráulica, pintura... Da sua cara, Barbie. Eu tenho um amigo Laércio. Não é? O que ele é? Não é... Tem nada a ver, Bartô. O que ele é, Bartô? Tem nada a ver. Sumiu, faz tempo que eu não vejo. Laércio, meu filho. Acende a luz. Deve estar preso. Não, Bartô, isso não. O quê? Eu não estou falando nada. Passagem para a Bahia por 200 reais. Nossa, que barato. Será que é de avião? Eu posso dar um recado, pô? É de jegue. Se eu estiver me ouvindo, me liga lá em casa, querido. E se ele estiver preso? Então, nós manda o jumbão. Ah, meu, o que ele está dando hoje nesse telefone do caramba, bicho? Começou. Começou o horário. Vai começar, mano? Já perdeu dois minutos da atração Sissense. Sissense. Aí, chamou. Passagem para a Bahia por 200 reais. Caraca. Eu vou comprar para ver amanhã. Mas é de avião? É. De jegue. Alô. Alô, quem está falando? Quer falar com quem, por favor? Eu estou vendo anúncio de... É de passagem para a Bahia, né? Alô. Quem está falando? Meu nome é Paulo. Eu não sei se eu liguei errado aí. Não, é de entútil? Hã? É de entútil? Hã? Não, eu estou vendo a passagem para a Bahia, né? Que anunciou no jornal, né? Ah, então. Mas, rapaz, aqui só tem só para a Argentina. Para a Argentina? Não tem passagem para a Bahia? Alô? Alô? Está no anúncio aí, ó. Está no anúncio. Está no anúncio, mano. É para a Feira de Santana e para a Serrinha. Eu queria ir para a Serrinha. Alô? Liga de novo para esse corno. Está achando que você é o dentúcio. É o dentúcio. Nossa senhora. Ele me confundiu com algum amigo desse desgraçado. Não pode ser nordestino mais que ele te liga na cara? É, é preconceito. É preconceito. Entendi. Liga para esse filho de uma vaca de novo. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Seu sotaque, ele já riu, já. Não, não falei prostituta. Falei vaca. Mas o sotaque nordestino é assim, ué. Vamos ligar para outro então, que esse aqui está ruim. Será? Ah, não dá. Você liga. Ele tirou do danço. Já nem vai atender mais o infeliz. É. O que é isso aqui? Ah, acompanhante de idosos. Opa, isso é legal. Não. Vamos ligar. Nossa, minha avó faleceu. Minha avó era muito gostosa. Tá maluco, bebe? Sai daí, mano. Chega a ser até pecado falar isso. Eu fico imaginando a minha. Sem gosto, bi, pelo amor de Deus. É verdade, sério mesmo. A minha avó é linda. É uma tesão. Ela tinha um cabelinho branco que parecia algodão. Amiga. Alô? 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 É o que ele está falando? Com a Sátima. Oi, é a senhora que é acompanhante de idosos? É. Tudo bom com a senhora? Tudo. Como que funciona o sistema de trabalho da senhora? É, aí tem que combinar, né, para ver o... Então vamos combinar? Eu fomos lá ir. Podemos combinar? Pode. Que horário que eu podia estar aí? Ah, então. Aqui é no período da tarde que vai ter que olhar o meu avô, né? E aí o meu avô, ele está um pouco assim... Ele está com um pouco de amnésia. É da idade, né? E aí eu queria que alguém acompanhasse ele, porque às vezes ele fala que vai tomar remédio, ele vai lá debaixo do tanque e pega chumbinho de rato, né? Sabe esse tipo de cuidado, né? Sim. Aí eu precisaria de uma pessoa que ajudasse ele, né? A senhora tem disponibilidade? Não. Aí é de dia, né? Isso! Ah. Ah, o quê? Aí amanhã que hora que eu posso encontrar vocês aí? Olha, não é melhor a senhora ligar para o acompanhante primeiro para a senhora? A senhora não tem condição não, tia. O velho vai cuidar dela desse jeito. Toma, minha filha, o remedinho para melhorar? A senhora não tem condição, tia. A senhora anda de cadeia de roda, não? A senhora não tem condição, viu, tia? Oi. A senhora tá sem condição de cuidar de alguém, viu? Elo, elo, elo. A senhora tá o caramelo. Alô. Acabar o anúncio, meu.